Bom Jesus! A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço silêncio de um minuto O bichinho que está de luto O hábito de pato na água enloudeceu Partiu Não tem placa de bronze, não fica na história Sambista de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim O fato se repete de novo Sambista de rua, atista do povo E foi mais um que foi sem dizer amém Samba do baú Silêncio O sangista está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço silêncio de um minuto O bichinho que está de luto O hábito de pato na água enloudeceu Batiu Batiu Não tem placa de bronze, não fica na história Sambista de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim O fato se repete de novo Sambista de rua, atista do povo E foi mais um que foi sem dizer amém Silêncio 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 Grande mestre Geraldo Silêncio Grande mestre Geraldo